Tem duas gravações últimas que eu tive envolvido agora, digamos, nos últimos quatro meses, eu acho. A primeira delas foi uma regravação que a Gabi Ferreira, que é minha esposa, cuja a pessoa, a Gabi Ferreira, é a figura central da banda Polainas, que antes era de Polainas. Nós somos uma banda que a gente interpreta, uma banda que já tem lá seus 13, 14 anos também. E a gente é uma banda que interpreta clássicos dos anos 80. E a gente fez uma regravação de uma música do Defala. Uma música do Defala, não, uma música do Educar. Uma música que se chama Rewind, do botãozinho lá de retroceder. A Gabi descobriu essa música, um dos discos do Edu. E aí a gente fez, a gente montou essa música. Está disponível no Spotify e nas plataformas. A galera que quiser achar lá, vai lá em Gabi Ferreira e banda Polainas no Spotify. Inclusive tem uma vaquinha, uma vaquinha eletrônica, a gente está juntando grana para gravar um videoclipe dessa música. A gente está quase conseguindo lá alcançar o valor para o projeto, para botar em execução. E ficou muito bacana. Souzeira, a gente transformou a música que era meio uma balada, meio psicodélica. A gente transformou ela num rock meio incidciano, assim. Está lá disponível para quem quiser ouvir. A Gabi Ferreira e banda Polainas. E a última gravação foi também uma regravação. Só que aí nós fomos, eu e a Gabi fomos convidados. Fit, Gabi Ferreira, para participar de uma regravação da música do Foguete Luz. Lato Animal, né? É isso? Tito certo. Com Império da Lã. Império da Lã. Fit, Gabi Ferreira. Também já está nas plataformas aí. Então foram as duas músicas que a gente fez. E tem um videoclipe, essa gravação. Império da Lã, nosso lado animal, né? Está nas plataformas também, no YouTube, para quem quiser conferir. Deu um bapho, foi muito divertido, né? As duas músicas tiveram a participação do Otávio Mastroberti, que montou as trilhas. E foi muito bacana, muito divertido, né? A Gabi, esse período pandêmico. E foram dois trabalhos que a gente conseguiu realizar, né? E deu uma carga de energia nova na turma toda. Foi muito bacana fazer esses encontros. A gente adora o Carlinhos. A Gabi, eventualmente, é também do Império da Lã ali, da galera imperial. E é isso. Está feito aqui o merchan das duas gravinas, que eu participei agora nos últimos momentos. A Gabi. 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 Obrigado.